Oi minha gente, tudo bom com vocês? Espero que sim, eu tô bem graças a Deus começando mais um vídeo pra vocês aqui pro canal, mais um vídeo de looks da semana, já ia confundindo gente, porque eu acabei de gravar um serrame comigo pra vocês lá pro Instagram com esse lookinho de hoje e eu tô atrasada né, hoje é quarta-feira já, eu já estou começando esse looks da semana atrasado, não sei como que vai rolar, se vai ter vários looks essa semana, porque realmente não tenho nada planejado, mas sei que esse é o primeiro ainda e hoje é quarta-feira. Então, conto com vocês de qualquer maneira, pra deixar o like, comentar e compartilhar o vídeo pra ficar mais vezes aqui no canal, porque realmente eu acho que é um vídeo que não está rendendo muito. Independente disso, eu acho muito interessante compartilhar com vocês e até mesmo pra dar as dicas do que eu uso, como eu uso, por mais básico e essencial que seja, né, porque é essencial, o básico é essencial. Então, bora rodar vinheta e vem conferir o look de hoje. Bom, gente, como eu falei pra vocês, hoje é quarta-feira, né, começando o looks da semana nesse dia, já no meio da semana, mas prometo pra vocês que daqui pro fim de semana vão ter mais looks, e de preferência looks arrumadinhos. Esse aqui tá bem arrumadinho, interessante, eu gostei muito, como eu falei, até gravei um wills pra vocês lá no Instagram e foi um serrame comigo. Se vocês querem ver o processo, vai lá conferir. O lookinho tá tom sobre tom, trabalhei o badge com o marrom, que eu gosto muito, e eu comecei, inclusive vocês vão lá no Instagram que vocês vão entender o que aconteceu, eu comecei com outra peça na parte de cima, uma camisa, tava top, tava maravilhoso, acho que super funcionaria com a camisa também. Mas o calor, gente, vocês tão me vendo? Eu tô suando, isso aqui não é iluminador, é suor. Então, tava tão quente que eu falei, não dá pra ir com a camisa, vou ter que substituir. Aí, estou estreando duas peças novas, pra começar, a camiseta aqui, sim, estava com etiqueta ainda, ela é da Renner, linda, maravilhosa, eu comprei já faz um tempo. Lembrando a vocês, aproveitando, obviamente, a deixa pra vender meu peixó, né? Na Renner, agora a gente tem o cupom de volta, só que ele tá um pouco complicado, ele não está dando desconto direto, tem época, e eu vou avisando vocês lá no Instagram quando que o desconto vai estar válido. Mas, se vocês comprarem através do meu link, vocês vão estar me ajudando muito, tá bom? Então, independente se vai comprar na Renner com desconto ou não, você já vai comprar, amiga, já me ajuda, beleza? Então, essa camisetinha é de lá, eu comprei ela recentemente, não tinha usado ainda, arranquei a etiqueta hoje. Eu acho ela linda, porque ela tem essa estampa divertida com esse ursinho marrom, e como eu tô muito nessa vibe de marrom, que é uma cor que tá super tendência, eu acho que eu vou usar muito ela pra fazer os links, com os meus acessórios, inclusive. Então, eu coloquei esse cintinho marrom, que na verdade já veio na calça, vamos falar da calça, a calça também é nova, eu acabei de arrancar a etiqueta. E tem esse detalhe aqui também, gente, ó. Isso aqui não é novo, você já sabe, né? Esse pipoca, sem vergonha, eu estava gravando esse arrom comigo lá pro Instagram, e ele apareceu no fundo do vídeo, né? Eu tive que explicar que ele apareceu do nada. E ele continua aqui, ele é muito folgado. Toda vez que eu vou gravar vídeo no espelho, ele aparece por aqui. Enfim, sei que vocês gostam, mas vamos focar no look. A calça, como eu ia dizendo, é nova, é da Zara, gente. A minha calça de alfaiataria dessa cor, com cinto encapado, está pequena. Eu tenho ela no tamanho M. E aí, eu queria substituir pela mesma calça de cinto encapado, porém, no site da Zara já não tem dessa cor. Então, eu acabei comprando essa daqui, que vem com esse cintinho marrom, entendeu? Então, o look ficou assim justamente porque ela já vem. Eu confesso que a de cinto encapado me veste melhor, mas... Essa daqui é a que estava disponível, eu comprei. Ela tem umas pregas aqui assim, tem bolso. E ela é aquele estilo diferente, slough, que fala, não sei, me corrijam aí se eu estiver errada. Porque vocês sabem que eu tenho certas dificuldades com algumas palavras, assim, principalmente em inglês, né, gente? Como eu falo português direito, vou falar inglês? Então, se vocês souberem como fala exatamente, eu acho que é slough, slough, mas é um modelo que ele abre assim, né? Dá uma modelada no corpo, um volume extra no quadrinho, inclusive. Daí, nos pés, gente, estou usando meus sling bag. Sling bag, olha como vocês são maravilhosos. Eu realmente falo o nome desse negócio errado a vida toda. Não é slip bag, é sling, sling bag. Confesso pra vocês que eu sei falar exatamente, ou melhor, escrever exatamente como é a palavra. Porque eu sempre estou pesquisando na internet esse sapato que eu amo. Porém, falar eu estava falando errado, aí vocês me corrigiram, é sling bag. Amigas, ignora, você sabe como é que é a blogueira de vocês, não é mesmo? O importante é assumir o erro. Então, pra quem ama esse sapato também é um sling bag. E esse daqui é da Arezzo, estou usando já, acho que pela segunda vez, eu acho que da primeira vez eu não mostrei pra vocês. É marronzinho e combina super com a minha bolsa da JWP, linda. Então, os acessórios no marrom, o look no bege e o look ficou assim, o resultado final. Eu amei. Vou tirar uma fotinha pra deixar aí pra vocês, se eu conseguir, porque o podcast está me atrapalhando. É isso, amigas, partiu. Ah, detalhes, acessórios de sempre, douradinho, pra combinar com a favela do cinto, os detalhes da bolsa e os detalhes do sapato, que é perfeito, belíssimo. Finch, agora sim eu vou, até o próximo look. Oi, gente, novo dia, novo look. Lookinho de hoje, a base do Enrolations. Não estava muito bom, tinha que sair, tinha que resolver os B.O.s, então eu fiz o que eu pude. Gente, o cabelo está extremamente sujo, fiz aquele coque baixo que salva qualquer look. Isso aqui, gente, é a melhor invenção da vida. Eu pintei ele, partilhei no meio assim, prendi embaixo, fiz o coquinho. Coloquei um brinco bonitinho, esse daqui de coraçãozinho, não sei se vocês vão conseguir enxergar aqui, ó. Tá vendo que coisa mais linda? É um metalzinho texturizado, formato de coraçãozinho. Daí coloquei aqui o meu relógio da Saint-Germain, braçalete também. E coloquei essa camisetinha da C&A, que eu só usei uma vez desde que eu comprei. Ela é um tonzinho de off-white com listras rosas, gente. Olha que coisa mais fofa. Peguei essa vibes meio romântica, já joguei pra calça também. Essa calça da Zara, antiguíssima, não se encontra mais. Mas valeu muito o investimento nessa calça, por isso que eu falo. Às vezes vocês criticam que eu gasto muito na Zara, mas tem peça da Zara, gente, que assim, é pra longo prazo mesmo. Essa daqui já tem mais de, sei lá, uns 3, 4 anos. Ela é maravilhosa. Ela modela bem o corpo, ela tem um acabamento afetaria, mas ela é mais justa. Ela tem esses botões, assim, na lateral, que são lindos. Isso aqui é um bolso, mas ele fecha, tá vendo, com os botões pretos. Então, traz uma informação a mais pra peça. Os botões são dourados com uma qualidade que eu não tenho o que dizer. Eu jogo isso aqui na máquina e olha a qualidade desse botão. Não tá fazendo publicidade da Zara não, que não precisa. Até porque a bichinha é egoísta e não ajuda ninguém. Mas a verdade é que as calças afetaria da Zara são as mais bonitas, na minha opinião. De maior qualidade, durabilidade e as mais caras também. Ó, a facada no peito da gente. Aí, só justificando os meus gastos, tá, meus amores? Aproveitando. E ela é mais afunilada na barra. Aproveitei pra usar a minha sandalinha, que tá tudo embolado ali, ó. Minha sandalinha linda da C&A. Olha, faço ótimos investimentos em todas as festas. Porque essa sandalinha combina com tudo. Confortável, deixa o look mais arrumadinho do que, por exemplo, um chinelo, uma papete. Tá vendo? Mas elegante, romântico, saltinho, confortável. E eu estou indo buscar o Rafa na escola. Vou passar na farmácia e numa loja. Rapidex, só pra pegar umas coisas. Então, eu acho que o look tá ótimo. A bolsinha é aquela que eu comprei. É off-white em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Vocês lembram que eu mostrei pra vocês no vídeo de comprinhas? Ou seja, ela é recente. Acho que eu só usei uma vez. Essa é a segunda vez que eu estou usando. Ela é bem bonita, eu não tô usando de off-white. Cabe bastante coisa. Apesar de ser pequenininha, assim. Tem alça transversal. A alça menorzinha também, pra carregar assim. Olha que legal. Que chuchu. Lindíssima. O meu lookinho de hoje é esse daqui. Tonzinho de rosa com off-white, né? Coloquei os acessórios off-white. A bolsa super combina com o tom da sandália. O reloginho também com esse fundo off-white. A camiseta com fundo off-white. As listras rosas pra combinar com a calça. Esse é o meu look de hoje. Já comento se vocês gostaram. Eu amei. E é isso, meus amores. Até o próximo look. Tchau. Oi, meu povo lindo. Novo dia, novo look. O lookinho de hoje, confesso que eu fui no fácil, no óbvio. E a gente saiu pra comer somente. E eu queria ir e voltar com pressa. Então, eu aproveitei que eu já tava maquiada pra gravar vídeo. E coloquei um lookinho básico. Básico na teoria, né? Porque não tem nada de básico. Essa cor, ela já traz um up. Mas eu digo básico assim, fácil de planejar. É isso que eu quero dizer. Fácil de montar. Porque eu fui em conjuntinho. Quando eu tô na dúvida, não sei o que usar. E eu quero um look mais arrumado. Eu vou em conjunto. Esse conjunto aqui é o conjunto de um colete alongado com a bermudinha alfaitaria. Da Riacho, bem antigo. Que eu acho lindíssimo. E eu acho que eles deveriam ter lançado em outras cores. Porém, só teve essa opção e esgotou muito rápido, tá? Mas é um colete alongado, olha. Lindo, com caimento perfeito. Veste muito bem. Ele tem uma vibes mais... Apesar de ser alfaitaria, ele tem uma vibes mais descolada, mais casual. Porque ele é bem aberto aqui na lateral. Além disso, ele não tem botões. Tem uma lapela bem estruturada, mas é alongado com um corte mais reto, mais clean, sem muitos detalhes. E eu acho ele lindo. Inclusive, pra desmontar o look aqui e usar com outras peças. E eu tenho, inclusive, outras calças dessa cor. Só que eu fui no óbvio, fácil, como eu falei pra vocês. A bermudinha, né? Que faz conjuntinho. É uma bermudinha mais soltinha, bem bela. Soltinha na barra, com pregas aqui. Vem com o cintinho já, cintinho de fivela encapada, que eu amo. Então, quando eu bati o olho nesse conjunto, eu falei, não posso ficar sem. E comprei. Quero desmembrar, usar de maneiras diferentes, mas por enquanto é isso que temos. Coloquei uma basiquinha, aquela caneladinha mais justinha da Shein. Também, um pouco mais antiga, é um kit que eu comprei que vem em três peças. Essa beijezinha, a preta e a marrom, eu uso, assim, todas, várias vezes. Apesar de eu achar que elas estão justas e que eu deveria investir em uma um pouco maior. Mas, eu gosto muito delas. E eu acho que o modelo dela é pra ser justo mesmo. Eu coloquei uns brincos, o cabelo tava solto mais, como eu falei, né? Já fui, já voltei, tô meio, tomei uma chuva, um chuvisco, então desmantelou. E é isso que temos. A bolsa, gente, eu coloquei pra combinar com a blusinha. Ela é um off-white, ela é da Zara. Eu tinha esquecido dessa bolsa. E eu sempre usei bastante, achei ela linda por muito tempo. Continuo achando linda. E eu deixei ela de lado porque realmente tinha me esquecido. Aí, esses dias eu fui fazer aquele vídeo, né? Sobre bolsas e me relembrei dela. Eu tenho a laranja e a verde também nesse mesmo modelo. Aqui tem essa correntaria dourada, traz um up pra peça. O corino aqui na alça que deixa mais arrumado, mais elegante ao mesmo tempo. É mais confortável pra colocar aqui no ombro. E ela é da mesma cor da blusinha, vocês conseguem ver? Então, já fiz o link, aquele link que eu amo. Trabalhei apenas duas cores no look e facilitou a minha vida. Fui pra um look colorido, porém não ficou extremamente colorido, só ficou com um ponto de cor mais forte. Assim como eu fiz no tamanco. O calça é esse tamanho fácil de calçar, simples, porém super elegante com esse salto diferenciado que a Unicef da C&A tem. E detalhe, rosa. A mesma cor de rosa do conjuntinho. Então, já fiz um link ali, sabe? Um mood todo rosa com off-white, para não ter trabalho de pensar essa realidade. E eu amei o resultado, fui lá, comi, enchi a barriguinha, inclusive tá marcando agora porque eu acabei de comer. Mas esse short ele até disfarça, viu? Porque ele é bem soltinho. E o look foi esse. Espero que vocês tenham gostado, já comentem se gostaram. E é isso, amores. Até o próximo look. Tchau! Novo dia, novo look, lookinho de hoje. Tudo começou com a intenção, com uma boa intenção de ser simples, de ser um look básico. Mas aconteceu... O que aconteceu? Essa camisa aconteceu. Essa camisa, ela trouxe um glow para o look que eu não esperava. Eu pensei, vou colocar uma bermudinha, né? Uma sapatilha, que é tendência, mas essa daqui ela é linda. Eu amo essa sapatilha, é super confortável. Eu acho que eu vou acabar com ela, de tanto que eu vou usar. E aí eu pensei, bom, que tal continuar com a tendência e colocar uma camisa que eu tenha nessa cor que tá super na moda. Eu já falei pra vocês, mostrei pra vocês semana passada, uma que eu também tenho. Também é das pernambucanas, e essa daqui também é. E eu falei pra vocês que eu tinha alguns modelos de peça, algumas peças, na verdade, nessa cor, vinho. Só que que eu não usava há muito tempo. Essa daqui, por exemplo, dá pra ver que ela tá um pouco justa no seio, né? Ela é da época da faculdade, minha amiga. Eu comprei quando eu fazia faculdade, comprei pra ir pra faculdade apresentar seminário. E aí, agora que voltou essa cor, que tá super tendência, eu vou usar. Entendeu? Coloquei um cabelinho assim, meio de lado. Ela tem esses detalhes aqui de lapelinha com pedraria, que eu não sei se me encanta ou se me desagrada. Não tenho certeza. Eu acho que traz uma informação a mais, porém, com tudo da via, eu acho que isso aqui talvez ficaria melhor se não tivesse, ó, tá vendo? Aí eu fico na dúvida se eu tiro, porque é só costurar de uma lapelinha. Ou se eu mantenho assim, não sei. Sei que eu fui com ela assim hoje. São algumas aplicações com brilhozinho, tá vendo? Desnecessário, não tem necessidade. Mas ela é uma camisa linda, tá? Eu dobrei a manga aqui. Ela tem um comprimento normal, uma estrutura padrão, sabe? Com a golinha, tudo mais. E eu amei pela cor. Aí eu coloquei uma bermudinha preta, que era o plano inicial. Essa bermudinha aqui, linda da C&A. Que é um modelinho que tava super em alta recentemente, que a Zara também tem, mais soltinha na barra. Veste muito bem, porque ela tem esse modelo Evazê. Favorece meu biotipo, né? Meu corpo. Acho que favorece qualquer tipo de corpo esse tipo de peça. Evazê. A bolsinha, gente. Também mais antiga. Na verdade, novidade. Sapato e bermudinha, que é mais novo. Mas a camisa e a bolsa são bem antigas. Essa bolsa, ela é da Renner. Inclusive, eu usei ela semana passada. Vocês falaram que amaram e que amam ela. Eu também acho ela linda. Inclusive, eu lembro que na época lançou uma bordô também. Se eu não estiver enganada. E eu não comprei. Só comprei essa. Mas era o mesmo modelo. Bom, essa aqui é linda. Ela faz a vez, né? Ela também tem um pedacinho aqui meio roxo, meio bordô. Combina com a camisa. No vídeo parece que tem cor diferente, mas é a mesma cor. E tem o beijinho que eu puxei ali pra sapatilha. Tá vendo? A sapatilha tem o bico preto pra combinar com a bermudinha. Porém, tem o nude, o beijinho, pra combinar com a bolsa. Fora que a questão aqui não foi só combinar. Foi trazer um look mais arrumadinho mesmo. Que fosse básico, né? Só pra sair ali com o marido. A gente foi no mercado de lá. A gente tomou um sorvete. Ele falou que tava exagerado. Não precisava se arrumar assim. Mas, gente, eu tinha acabado de gravar vídeo. Tava maquiada. Falei, quer saber? Vou com um look bonitinho. Aproveitar pra fazer um nude. E usar peças que eu não uso há algum tempo. Essa bermudinha eu comprei. Eu usei acho que umas duas vezes. Eu queria usá-la de novo. E eu tenho ela na cor nude também. Que super combinaria com a sapatilha. Foi onde eu fiquei com a dúvida. Mas aí eu pensei na camisa. E eu amei o look. Já comento se vocês gostaram. Porque eu amei. A sapatilha, ó. Só pra vocês saberem. É aquela da Arezzo. Linda e maravilhosa. Infelizmente não existe mais no site. Gostaria que a Arezzo trouxesse novamente. E de outras cores pra eu comprar. Porque além de ser linda. Ela veste e calça super bem. Super confortável. E assim ficou meu lookinho de hoje. Já comento se vocês usariam. Se vocês gostaram. E é isso, amores. Até o próximo look. Tchau. Oi, gente. Novo dia, novo look. Na verdade, o último look dessa semana. Cá estou eu prontíssima para ir à missa. Fiz aqui um penteadinho e tal. Coloquei um vestido lindo e maravilhoso. Esse vestido perfeito da Renner. Que finalmente estou estreando. Comprei já faz um tempo. E fui guardando, né. Porque eu tinha que fazer um ajuste na manga. Que a manga dele estava muito solta, sabe. Deixava meu braço ainda mais amplo. Olha como que está agora. Agora está mais certinho. Eu gosto mais. Porque ela tem uma manga bufante. Que dava um volume, entendeu. E ele é num tom de azul marinho perfeito. Inclusive combina super com o meu cintinho. Então, era a única coisa que eu queria fazer para usar. E aí, eu fiz hoje correndo. E já vou usar ele. Perfeito, maravilhoso. Da Renner. Só que não existe mais no site, infelizmente, tá. Ele é mais antigo. Na verdade, ele não é antigo. Ele é recente. Mas eu comprei e não usei, entendeu. Então, cá está ele. Coloquei uns acessórios. Brincos, brincos, dourados. Bracelete, relógio, acessórios de sempre. No tom de dourado. Coloquei um cintinho aqui. Esse cinto, ele é da Shein. Ele tem um Vzinho aqui lindo. E ele é num tom de azul marinho também. Combina com o vestido. Eu não queria colocar nada que chamasse muita atenção aqui. A cintura. Porque ao mesmo tempo que eu queria marcar a cintura, eu não queria também que marcasse tanto a cintura, entendeu. Me cortasse. E por que eu coloquei o cinto? Porque esse vestido eu comprei no tamanho G. Pra ele suprir a necessidade dos meus ombros que são mais largos. Aqui no seio também não ficar apertado. E no quadril ficar com aquele caimento suave, bonito. Só que na cintura ele ficou um pouquinho solto. Aí eu queria marcar pra deixar mais feminino. Ele é um vestido longo. Tá vendo? Coloquei um salto. Aí ele ficou um pouquinho curto. Mas eu acho que a ideia é essa mesmo. E ele tem aquele babado três marias. Três camadas de babado, gente. Ele tem bastante tecido. Então, ele tem um caimento muito lindo. Só o único problema dele é que tem que passar. E pra passar é trabalhoso. Fiquei horas passando ele. A bolsa é aquela da JWP Off-White. Que eu amo. Sou apaixonada nessa bolsa. Linda, maravilhosa. Tem acabamento perfeito. Parece couro, gente. Quem vê pensa que é couro. E nos pés, coloquei um tamanco pra combinar com o vestido. Esse tamanco da Luz da Lua de couro que eu comprei na loja Pé Quente. Ele tem um salto maior assim. Deixa ainda mais romântico, delicado, feminino. E eu gosto muito desse recorte que ele tem no peito do pé. E detalhe, ele é da mesma cor da bolsa, como vocês podem ver. Perfeita combinação pra usar com azul marinho. Porque Off-White e azul marinho se completam, na minha opinião. Fica perfeito. Também gosto bastante de azul marinho com dourado. Aí eu tava pensando em usar uma sandália dourada com aquela bolsa dourada da Zara. Também pensei em nude, né? Aquela sandália nude da Luz da Lua que eu comprei. Se eu tivesse uma bolsa nude pra combinar com ela, iria ficar perfeito nesse look. Mas fica aí outras duas opções. Quem sabe mais pra frente eu use assim, tá? Então esse é o look de hoje. Esses foram os looks da semana. Já comenta se vocês gostaram. Deixa o like, compartilha, tá? Deixa pelo menos um coraçãozinho no comentário pra render esse vídeo. E é isso, meus amores. Um super beijo pra vocês. Fica com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!